Boa noite pessoal, acabei de chegar de um culto agora, abençoado por Deus, e eu quero falar aqui pessoal, nós, eu, a minha família, a maioria dos cristãos, tudo votaram no Bolsonaro pessoal, nós tudo votamos nele, acreditamos que ele fosse um homem de Deus e estava, pelo menos ia ter um presidente ali que apoiasse os cristãos, olha pessoal, nós só tivemos decepção, logo assim que ele assumiu o governo dele pessoal, estava tudo certo, até de repente, aquele avião dele lá, que foi preso ali com 39 quilos de cocaína dentro, uma vergonha para o Brasil, aí me deu um estralo na minha mente pessoal, eu disse, opa, isso aí não pode ser de Deus, mas, continuemos assim, daqui a pouco, ele liberou as armas pessoal, aí me deu um estralo mais grande ainda na mente, como que uma pessoa sendo de Deus, pode liberar a arma, e eu quero perguntar para você que é cristão, quem entrou em festa, foi os anjos no céu, quando ele liberou as armas, ou foi os demônios no inferno, que vai ser milhares de vidas ceifadas através disso, olha pessoal, se enganemos pessoal, ele é o maior mentiroso e enganador de todos os tempos, ganhou a eleição na mentira e hoje quer ganhar na mentira de volta, mas em nome de Jesus Cristo, jamais Bolsonaro, a tua máscara vai cair, e esses cristãos, pastores, que estão envergonhando o evangelho, a Bíblia diz, ai daquele que vinha um escândalo, tá, e vocês sendo conhecedor da palavra, estão afastando milhares de vidas, da presença de Deus, de conhecer a Deus, aí depois o Edi Macedo ali pergunta, por que que está caindo a audiência da Record, porque se meteu com pessoa enganador, filho do diabo, que o pai da mentira é o diabo,